Olá, meus queridos! Começando mais uma aula, mais uma semana, graças a Deus. A reflexão de hoje traz o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Romanos 15, 13. E com essa mensagem positiva, eu estarei começando a nossa aula, dizendo para vocês os objetivos das aulas dessa semana. Vocês irão aprender sobre álgebra. Álgebra é a parte da matemática que estuda as atividades que tem letras, cálculos e números. Vocês vão aprender o valor numérico de uma expressão algébrica. Vocês também irão estudar as fórmulas que existem com expressões algébricas e também identificar o que são expressões algébricas e as diferentes maneiras de representar algebricamente uma regularidade. Bem, eu convido vocês agora para assistir ao vídeo com as explicações do conteúdo com bastante atenção. Pessoal do sétimo ano A, é muito importante que vocês assistam ao vídeo até o final. Não se esqueçam. Vamos lá? O vídeo de hoje é sobre representação algébrica de uma sentença matemática. Nós temos aqui algumas sentenças que nós vamos escrever em forma de expressão algébrica. Então, neste primeiro exemplo, eu tenho o seguinte, o dobro de um número. Quando você tem aí no seu exercício o dobro de um número, o que significa o dobro? Duas vezes, de um número. Eu sei que número é esse? Não. Então, você pode chamá-lo de X, de Y, de Z. O importante é você representar o dobro duas vezes quem? O número. Como não está indicando, eu vou colocar como X. Mas pode ser X, Y, Z. Diferente, por exemplo, do nosso segundo exemplo. O triplo de um número Y. O que significa o triplo? Três vezes. Três vezes quem? O número Y. Então, neste caso, está indicando. Três vezes Y. No terceiro exemplo, nós temos o quadrado de um número. O que significa o quadrado? É um número elevado ao quadrado, a segunda potência. Então, o quadrado de um número, eu sei que número é esse? Não. Então, você também pode usar o X, o Y, o M, o Z. Eu gosto do X. Então, eu vou colocar aqui o quadrado de um número. Então, X ao quadrado. No quarto exemplo, nós temos o consecutivo de um número Y. O que é consecutivo? É o que vem em seguida, logo depois. Então, por exemplo, o sucessivo é o consecutivo do número 3, 4. Consecutivo de 4, 5. O consecutivo de 999, 1.000. O consecutivo de 1.000, 1.000 e 1. Então, é sempre o que vem em seguida. Então, o consecutivo de um número Y vai ser igual a Y mais 1. Porque é o que vem depois, em seguida, o sucessor. No quinto exemplo, nós temos a metade de um número. Eu sei que o número é esse? Não. Então, eu posso chamar de X, de Y, de M, enfim. A metade. O que é metade? É dividir por 2. Então, a metade de um número, eu posso representar 1,5 vezes X, considerando X o número que eu não conheço. Ou, então, simplesmente, X sobre 2. A metade de um número. Então, a metade de um número. A terça parte de um número Z. Então, a terça parte de um número Z. Então, vai ser 1 terço de Z. Ou, então, apenas Z sobre 3. A sexta parte de um número M. Então, a sexta parte, uma parte de 6 do número M. Então, ou, simplesmente, M sobre 6. A sexta parte do número M. E agora, alguns exemplos de sentenças um pouquinho maiores. No exemplo 8, nós temos o dobro de um número X, adicionado a 3, resulta em 27. Então, o dobro de um número X, 2 vezes X, adicionado, mais 3, resulta em 27. Então, 2X mais 3, igual a 27, é a representação algébrica desta sentença matemática. O quadrado de um número Y, adicionado a menos 1. Então, neste exemplo, olha, o quadrado de um número Y. Então, Y ao quadrado, adicionado, mais a menos 1. Como o menos 1 é um número negativo, nós vamos deixá-lo entre parênteses. Então, Y ao quadrado mais menos 1 é a representação algébrica desta sentença matemática. No outro exemplo. A diferença entre o quadro de um número Z e a sua metade. Então, percebam, a diferença entre o quadro de um número Z. Então, eu vou ter um número menos o outro. Porque a diferença, a diferença entre quem? O quadro de um número Z, 4 vezes Z. Porque quadro significa 4 vezes. Então, o quadro de um número Z e a sua metade. Metade de quem? Do Z. Então, Z sobre 2. A diferença entre o quadro de um número e a sua metade. No último exemplo. A soma de um número X com 42 é igual a 80. Então, a soma de um número X. Então, X mais 42 é igual a 80. Então, X mais 42 é igual a 80. É a representação algébrica desta sentença matemática. Algébrica vem de álgebra. A álgebra é a parte da matemática em que representamos os números por letras e fazemos cálculos com elas. Na antiguidade, não existiam símbolos para representar números desconhecidos dentro de uma expressão. E eles, então, utilizavam desenhos e palavras. O que tornavam os cálculos demorados e bem complicados. Somente a partir do século XVI é que começaram a utilizar símbolos e letras para representar estes números. E estas representações foram consideradas as expressões algébricas. Ou, então, expressões literais. O que é uma expressão algébrica? As expressões algébricas possuem números e letras, que são chamadas de variáveis. Então, são parecidas com as expressões numéricas. A diferença é que na expressão numérica nós só temos números. E nas expressões algébricas nós temos números e variáveis, que são as letras. Nós temos três exemplos aqui que nós vamos utilizar para encontrar o valor numérico. O que é um valor numérico de uma expressão algébrica? É quando você substituir a variável, no caso a letra, por um determinado número. Então, nós temos aqui, determine o valor numérico de... Primeiro exemplo, o triplo de um número menos 2. Ou seja, 3X menos 2 é uma expressão algébrica porque possui uma variável e números. Então, 3X menos 2 para X igual a menos 2. Eu vou achar o valor numérico quando eu substituir este X por menos 2 e efetuar o cálculo. Então, fazendo isso, 3X. 3 vezes X. Qual o valor de X? Menos 2. Por ser um número negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Menos 2. Então, efetuando este cálculo, eu vou encontrar o valor numérico. Então, 3 vezes menos 2, substituir o X por menos 2 e permanecer o menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. E permanece o menos 2. Menos 6 com menos 2, menos 8. Menos 8 é o valor numérico da expressão algébrica 3X menos 2 para X igual a menos 2. No nosso segundo exemplo, nós temos o dobro de um número mais a terça parte de outro número. Ou seja, 2X mais Y sobre 3 para X igual a 4 e Y igual a 6. Então, aqui nós temos duas variáveis, o X e o Y. Para X igual a 4, no lugar deste X, eu vou colocar quem? O 4. E no lugar deste Y, eu vou colocar quem? O 6. Então, duas vezes. No lugar do X, eu vou colocar 4. Mais, no lugar deste Y, eu vou colocar o 6. 6 sobre 3. Efetuando o cálculo, nós vamos ter 2 vezes 4. 8 mais 6 sobre 3. 6 divididos por 3. 2. 8 mais 2. 10. 10 é o valor numérico desta expressão algébrica para X igual a 4 e Y igual a 6. Terceiro exemplo. O dobro de um número mais o quadrado de outro número, menos 5. Ou seja, 2X mais Y ao quadrado, menos 5. Para X igual a 8. Então, no lugar deste X, quem eu vou colocar? O 8. E para Y, menos 2. Então, substituindo para achar o valor numérico. Duas vezes. No lugar do X, quem eu vou colocar? O 8. Mais, quadrado do outro número, Y ao quadrado. No lugar deste Y, quem eu vou colocar? O menos 2. Por ser um número negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Então, no lugar do Y, menos 2 ao quadrado. E permanece o menos 5. E agora, nós vamos efetuar o cálculo para encontrar o valor numérico. 2 vezes 8. 16. Mais, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, mais 4. Mais com mais, permanece o mais. E eu vou substituir por 4. E permanece o menos 5. Fazendo o cálculo, 16 mais 4, 20. 20 menos 5, 15. 15 é o valor numérico desta expressão logélica para X igual a 8 e Y igual a menos 2. Então, para encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica, você tem que substituir a variável pelo que está sendo oferecido no exercício. Agora, nós vamos fazer um exemplo de um problema. Então, nós vamos utilizar uma expressão algébrica para resolver um problema. Até mesmo no cotidiano, porque nós podemos nos deparar com essa situação que eu vou apresentar para vocês no nosso dia a dia. Toda vez que você se deparar com uma situação problema, é muito importante que você faça a leitura deste problema. Uma, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque a leitura vai fazer com que você tenha a interpretação deste problema. Então, através da interpretação, você vai ver o que o problema está perguntando e quais são os dados que o problema está fornecendo. No nosso caso, nós temos o seguinte problema. Então, nessa situação, nós temos que o preço de cada um desses produtos pode ser representado através de uma expressão algébrica. Por quê? Entrada de R$100. Então, para qualquer um desses produtos, a entrada será de R$100. E o restante será pago em cinco prestações iguais. Então, quanto que a pessoa vai pagar por cada produto? R$100 de entrada, mais cinco vezes o valor da prestação. Então, embora o valor da prestação da geladeira possa ser uma, do fogão outra, do televisor outra, por isso que dentro de uma expressão algébrica, a letra recebe o nome de variável, porque ela pode variar o valor, não vai ser um valor único. Esta expressão algébrica, ela representa o valor de cada um desses produtos dentro da promoção, sendo que cada um deles tem um valor diferente para a prestação. Aí vem uma pergunta, eu coloquei uma pergunta aqui. Se na compra de um televisor, nessa promoção, cada prestação é de R$400. Quanto vai custar este televisor? Então, para este televisor, nós vamos ter R$100 de entrada, mais cinco vezes o valor da prestação. Eu vou substituir o P, essa variável, pelo valor de R$400, que é o valor de cada prestação do televisor. Então, no lugar do P, quem eu coloco? R$400. E ao encontrar o valor numérico desta expressão algébrica, eu tenho o valor de quem? Do televisor. Então, eu tenho R$100, mais cinco vezes R$400, porque dentro de uma expressão, primeiro eu resolvo a multiplicação e ou divisão, para depois soma e ou subtração. Então, permanece o R$100, permanece o mais. Cinco vezes R$400, R$2.000. R$100 mais R$2.000, R$2.100 será o valor deste televisor. E aí, então, eu posso utilizar esta expressão algébrica para encontrar o valor de qualquer um desses produtos. Bom, pessoal, e assim encerramos mais uma aula. Fica aí a lista de exercícios para vocês resolverem. Façam com bastante cuidado e atenção. Até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau!